Música Salve galera do ViniBug Estamos aqui para mais um desafio com a Lady Joker Bem estilosa né E com o Coringa Sempre bem humorado e feliz né E hoje nós vamos ver quem vai fazer a melhor árvore natal Tem aqui ó Já a base da árvore natal e vai vir vários enfeites Pra gente ver qual é a árvore natal Mas antes vamos ver quem vai ser nossas duplas Tá certo Então começa aí Lady Joker Eu tô com medo Por quê? Por quê? Eu queria fazer o doplado meu irmão Eu quero tirar a lequina Nada por isso que vocês estão aqui Pra não tirar um nem o outro Eu vou tirar a lequina Outros vilões Já podem tirar viu Lady Joker Não Eu não vou mais tirar a lequina Já não vai ir com aquela outra Não não já foi já foi Tá vai lá Coringa Ai só faltava eu tirar a Penny Já fez o Não a Penny não A Penny não Espera Eu não quero ir com a Penny Eu não quero ir com a Penny Eu não quero ir com a Penny Ela tem mão trouxa Não, 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 não A Penny ela faz tudo trouxa Ela não sabe as coisas direito Pera aí, pera aí, pera aí Se eu tirar a lequina E o Coringa tirou a Penny Sobrou pra mim Cadê a Lua agora? A Pina E a Lua não vai gostar não Melhor a gente trocar, hein Não, eu não quero ir com a Penny não E a Lua não gosta da Rapina também Não, eu não ligo Tá, vamos esperar E a Lua não vai gostar não E a Lua não vai gostar não Eles estão aparecendo Você arrumazinho pra mim, hein Vamos esperar eles chegarem E vamos começar Vamos lá, pessoal Já tá aqui pra sortear Ai, quer dizer que a minha dupla foi o Game? Infelizmente, eu também não queria, Pena Foi na sorte Eu também não queria que a minha dupla fosse o Game Foi na sorte, pessoal Fazer briguinhas aqui E não tem briguinhas É Natal Aí a gente vai fazer a Rafa de Natal E tem que ser amizade, tá? Tá bom Vamos lá E aí vai ser a Joquina Que vai sortear aqui E escolhe o primeiro enfeite de Natal E ela tirou A Penny A Penny vai escolher O primeiro enfeite Já escolheu Verde, ainda bem Ainda bem Fiquei surpreso que ela não escolheu o vermelho Com gosto Com gosto Vai, Joquina Escolhe o próximo aí A Lerquina Coringa, é pra cá E É Eu acho que sobra pra gente O vermelho, né? Tá, a gente vai fazer uma árvore bem diferente, né? Eu nunca vi uma árvore vermelha na minha Foi na sorte Mas vai ser a mais diferente de todas E vai ser colorida, a rapinadora Colorida, né? Vamos lá Vamos fazer a rapinadora Né? Olha, Coringa Deu até pro gasto, né? Tá bem legal É Eu gostei mais da gente Que ela é bem diferente Eu nunca vi uma árvore dessa É, colorida É, muito correntinha É, eu tenho que admitir A nossa tá ficando bem legal E tá com formato de árvore mesmo Gostei 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 Ai, tá legal sim Tá, vamos lá, pessoal Pra próxima rodada E mostra aí O que vai vir pela frente Aí são esses enfeites E quem vai sortear novamente É a Joaquina Vai, Joaquina Não existiria, linda Onde está querendo agitar Vamos ver Pene Pene de novo É, tá Dicef, Coringa Essa aqui já é verde da sua cor Agora vamos pegar o vermelho Isso, é, vermelho Tá legal Isso tá estranho, hein? Vai outro É, agente, agente Espero que você te ajude Rápido Eu acho que é azul, hein? Eu acho que é azul, hein? O rosto E sobrou o rosto E sobrou o rosto São as nossas cores preferidas, não é verdade? É, além de joaquina Tá, então tá bom Vamos pra próxima rodada Mostra aí o que é que tem Nessa próxima rodada Vai ter sinos Isso é o quê? Parece um pimento, hein, Coringa? Escapou Ih, tem umas bengalinhas Presentes Tem várias opções Vamos lá, Joaquina Sorteio pra ver Quem vai ser a primeira Dupla a escolher Nem dúvida Ah 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 Você tá roubando Calma, calma Qual que é melhor? Bengala ou sinos? Acho que é algo amarelo Bengala tem quatro Será que vai chamar a atenção Aqui na árvore Tá O sinos Calma A bengala Vai, a bengala mesmo Vai É pimenta Você não acha pimenta? Pimenta Eu quero pimenta Pimenta não Saiu meu nome Vai ser bengala Vamos ver agora Qual vai ser a próxima Dupla a pegar Ah, né Ah, não A gente tá com bocaçada Sim, sim Os presentes Tá, então é a nossa vez Lógico Eu acho que os sinos Os sinos Sim, sim E agora Pode ir É Pimenta não Não Pimenta não Então esses lacinhos Tá E vocês, querem qual? Tá Sobrou esse outro pra gente Mas aqueles pinheiros Não ia dar certo O nosso Quero a mesma cor Da nossa base Das folhas Então Vai ser bem legal A nossa é a melhor Tá muito legal É a melhor A nossa tá muito legal E a gente não usou Eu acho que isso é um experimento Porque a gente quiser Olha, parece um bonequinho Vai parecer o Coringa A nossa tá a melhor Definitivamente A gente botou esses presentinhos aqui Como se fossem presentes de Natal Ficou bem conceito Tá sensacional Eu amei Vamos pra próxima rodada Que é o que vale agora Vamos lá Mostra aí o que é que vem pela frente Estrelas É isso aí, galera É a parte das estrelas Pra colocar em cima É a que tá faltando E vai lá, Joaquina Sorteia Espero que não seja a Penny De novo, né A Lerquina A estrela A estrela mesmo A estrela A maior Tá Vai, vai, Joaquina Próxima Penny Eu e essa Aqui Vai, escolhe você Poxa, né A vermelha vai dar nem pra ver se colocar Aí tá com muito azar Olha a nossa Tá muito legal Está toda pronta E até que a Coringa deu pro gasto A cara do Natal, a nossa Verde, vermelho, amarelo Dá uma volta aí pra gente ver, vai Tá trouxa, né Nada de trouxa Nada de trouxa A estrela tá meio Três, ainda mais Pra vocês que só tem uma Nem parece uma árvore Então tá bom Se vocês gostaram mais da nossa árvore Comenta aí Coringa e pen Isso aí Comenta aí Até que não ficou tão ruim Mas tirando esse cheiro de esgoto Dessa aí Olha a nossa É a mais diferente de todas Tá certo Ela é bem colorida Bem colorida Do jeitinho que gosta Do jeitinho que eu queria É uma árvore diferente Com uma base de cor diferente Vermelha É Tem graça Quem gostou aí da nossa Vou dar até uma Vou dar a botinha É Bora dar a botinha aqui Nem tem o que mostrar Ó Que linda Ela é rápida E quem gostou da nossa Comenta aí Hashtag Vini e Rapina Tá certo Quem gostou de vermelho Cores diferentes Estilosa né Tá vamos lá Licença para a melhor A nossa está perfeita Tá mesmo Tem que admitir que você Até que É você é ajeitosa Você também Vamos girar a nossa árvore Vamos Tem os binheiros aqui atrás Tá pessoal Também Colocamos os presentes Tá tão ruim Não Aqui na frente Os sininhos dourados Que tem que ter né Olha os presentes aqui Ai eu amei Ai ficou lindo E a estrela em cima Pra dar aquela diferença E deu uma bonitinha Por conta da Arlequina Se vocês gostaram Coloca aí Arlequina e Lady Jork Isso mesmo Tá pessoal Então a Jorkina aqui Que vai escolher Qual que ela achou mais bonito Hoje ela que vai ser a juíza Então vai lá Jorkina Faça algum comentário Pra cada uma E escolha Qual que você gostou mais Essa está bem colorida E bem bonita Essa está bem Mas bem Muito bonita Ela não quer comentar Do nosso Fala Fala Bem vermelha Bem colorida também Tá linda Bem Feia Fala filha Feia Ela gostou também Vamos lá Escolhar a que você achou mais bonita Vai A que você acha que ganhou Tá bem Óbvio né A da Arlequina E da Lady Jork Eu acho que ela só botou Na delas Porque é a Arlequina Que fez A Arlequina Eu vou deixar para os inscritos Comentar aí Quais eles gostaram mais Tá certo Então A Arlequina A Arlequina Coloca aí pessoal Valeu Fui A Arlequina A Arlequina E aí E aí E aí A Arlequina A Arlequina